Olá amigos e amantes, Darte do Bonsai e McDonald's aqui passando para dar um recadinho para vocês, super super bacana. Está rolando a partir de hoje a Black Week ABC do Bonsai. A gente não faz Black Friday, normalmente os lojistas que fazem isso, fazem para desencalhar aqueles produtos que não vendem. Aí eles dão um super desconto e aí a pessoa acha que está abafando, né? Não, na loja do ABC do Bonsai é 15% de desconto na loja toda, em todos os produtos e é uma semana inteira. O que você precisa fazer para ganhar esse desconto? Você vai lá, vai comprando tudo o que você quer, aí você clica em finalizar compra, vai aparecer um quadradinho, cupom de desconto. Vocês vão digitar lá, Black Week ABC do Bonsai, tudo junto e tudo minúsculo, que daí vocês conseguem os 15% de desconto, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, escrito direitinho, é só copiar e colar lá no campo cupom de desconto. Não pode ter letra maiúscula, é tudo minúscula e tudo junto, beleza? Beleza? Aproveita porque é só uma semana de desconto. Depois, só em novembro do ano que vem. A margem de lucro do ABC do Bonsai já é baixa e agora a gente está fazendo isso aí para poder entrar na Black Friday, aliás, na Black Week também. Beleza? Dá essa moral, corre lá para a loja, vou deixar o link aqui na descrição e aproveita. Fechou? E aí, Roginho, dá um alô aí. Um abração para vocês, tamo junto e é nóis!